Salve, salve rapaziada, aqui é Andy Ferreira por The Tone Busters, backstage do Circo Voador no Show do Angra e ninguém mais nem que menos que Marcelo Barbosa, cedando pra gente um qual é o set, então Marcelo? Muito obrigado pela disponibilidade, prazer enorme ter você aqui no canal e o Marcelo vai falar um pouco agora sobre o gear dele e a gente não pode estar no palco então na verdade a gente vai inserir na edição todas as fotos e detalhar o equipamento mas vamos fazer a passagem aqui atrás por conta de banda de abertura que está passando só agora Então fica à vontade pra elaborar primeiro sobre as suas guitarras e o que você está buscando pra você ter nome Bom, as guitarras, eu tenho viajado com duas ou três guitarras, nesse caso aqui duas, todas de banda de Prestige esse modelo RG, varia um pouco madeira, varia um pouco captação, são todas de margem, mas variam um pouco os modelos e bom, eu gosto muito desse tipo de guitarra moderna pra esse tipo de som que exige de você uma performance muito técnica né, mais alta, eu acho que esse tipo, esse modelo da Ibanez, a RG, que é a mesma que o Steve Vai usa basicamente né, eu sempre me senti muito confortável, eu tenho as mãos grandes, então aquele gutway de baixo, o fato dele ser bem acentuado eu tenho acesso maior, o high mais reto da escala, sem dúvida nenhuma, você consegue abaixar mais as cordas sem trastejar né então, tem funcionado muito bem, eu tenho timbre muito bom também, muito definido, são as guitarras que eu tenho usado aí, né Então uma guitarra basicamente que é construída para a performance, é o que você está, é o que a banda exige de você É, nesse caso basicamente é Excelente E deu pra ver na passagem de som também que o Marcelo aderiu ao Camper, não sei há quanto tempo, mas Sim, já tem um tempinho Tem um tempinho O usuário de Camper, o que você está usando de profile do seu Camper pra atingir a sonoridade sem música pro âmbito? Ah, basicamente eu tenho ali um corniford, né, um profile do corniford, eu uso tudo dele na verdade Tanto o crunch, quanto o lead, o som high gain e também o som limpo, né, com delay, chorus e tal, tudo do mesmo aplicador E o delay e o chorus, como ele comentou mais sério comigo, é do próprio Camper, né Do próprio Camper, é, a questão do Camper, ela veio pra solucionar essa coisa da estrada, né No meu caso especificamente, eu lembro que há um tempo atrás surtiu aquela possibilidade da... Enfim, de eu fazer uma audição pro Guns N' Roses, houve um convite e tal E na época o Vamo Ponte falou, você tem que ter um Camper, você tem? Eu falei, não, ele falou, cara, lá não tem conversa, né Compre um Camper, é isso? É, aí então, pouco tempo depois pintou a possibilidade aqui do Angra e tal E eu sabia que ia precisar viajar com o amplificador O Brasil tem toda essa questão, principalmente agora, do excesso de bagagem e tudo E o Camper, ele além de leve, tem um som muito, muito bom Tem ali já todas as soluções pra mim Tem sido, na estrada, uma mão na roda, digamos assim E aí, junto com as guitarras e o Camper, você também usa um pequeno set de pedais Pra complementar o que você tá fazendo com o Angra Você usa um wireless, um Line 6? Eu uso um Line 6 G70, né, esse novo que saiu Quer dizer, novo, não sei se é quão novo ele é, mas é mais recente É, é mais recente deles Eu uso um Ricochet da Digitec Porque eu costumava viajar até com o Ami, o Grande Mas a gente usa, eu uso ele em uma música, não é, Angra? E é um pedal pesado, grande, com a fonte específica dele Se você... Um percolhado, muito chato de manusear no estrado E como é uma música só, ia só pro efeito de oitava ali Eu acabei... Quando eu vi que tinha um pequenininho com a fonte de pedal normal que resolvia É esse, né Foi pra ele, é E o que mais? Um Uauá, né, nesse caso o que tá aqui hoje é o... O Diogo na Massa? O Diogo na Massa, exatamente Topo de cobre bonito, a Bessa, né É Ele é muito bonito, é E eu acho que é isso, basicamente, de pedal, acho que é isso Os cabos que eu uso um todo do Santo Ângelo Eu já tenho uma parceria com a empresa há muito tempo Me atente perfeitamente, assim, não tenho... Só tenho elogios ao pessoal da Santo Ângelo Que além de ser uma parceria muito forte que eu tenho Sou fã dos produtos, né Sim Cordas LX, 010 Nas guitarras normais, aqui no Ângelo a gente afina em Ré Em tom abaixo Então eu uso 011, porque a 010 fica meio mole Tem necessidade pra tocar, né Então, tem um barulho de tuna, porque tá rolando a passagem de som É Mas você comentou mais, senhor, também Você usa caixas no palco Você usa o monitor na Polinier Usa a Polinier, é A caixa no palco pra mexer ar, basicamente É Quando você pode levar a sua caixa, o que você leva e o que você encontra nas caixas Tá Hoje estamos usando as lannies que o Ângelo tem O Ângelo tem um par de lannies A gente está usando porque essa perna da torneia a gente está fazendo de ônibus Então dá pra levar Eu tenho duas caixas quase 12 Uma da Solo E uma... Como é o nome do aplicador? Uma Orange Sim Eu gosto, são bem diferentes, porque os palantes são muito diferentes Sim A diferença que eu me tiro para a Solo é 0.30 na hora Exatamente Exatamente Então dependendo do que você quer O equipamento é muito... Não só uma escolha pessoal, como uma escolha momentânea Tudo muda tudo Inclusive o teu ouvido muda Às vezes o mesmo timbre com a mesma caixa Hoje está de um jeito amanhã secado, mudou alguma coisa Isso é uma coisa que tem a solução do corpo também A estabilidade da estrada no mesmo timbre Olha, os caras da técnica amam que a gente está com isso aí Porque o som que você ouve no teu computador, se é timbre lá, tudo está perfeito Nada garante que o microfone vai captar daquela maneira lá pra frente Então depende do microfone, depende da posição do microfone Às vezes você achou a posição e na hora o vocalista passou e ele puxou o cabo do microfone Mudou a posição, o cabo mudou o timbre Então você usa o esquema de Y do Capri, né? Exatamente O som pra caixa, mas tem uma saída direto pra mesa O da caixa é só pra mim O som que vai pra mesa é direto sem... Ah, e ainda isso O microfone que fica na frente da caixa, ele capta outras coisas, né? Sim Uma banda de metal, o baterista toca alto Está perto ali dos tratos, então não vem só o sinal da guitarra No caso, isso pro técnico de som é uma maravilha Ele tem as coisas isoladas ali e consegue ter um controle maior sobre isso Agora a pergunta aqui no Cacalar, veremos um profile do Capri do seu amplificador e dano? Sem dúvida nenhuma Estamos aguardando fortemente pra poder incorporar essa lubrificação Você sabe que eu já tentei fazer, mas apesar de ser uma coisa simples Ah, veja bem Quem usa aqui a PPS, por exemplo, o M-Bridge é muito famoso, né? E você tem o mesmo amplificador clonado por ele e por outra pessoa e os sons são diferentes Mas tem a mesa de um microfone, tudo isso pode, né? Então eu preciso, na verdade, da ajuda de alguém que tem um puta estúdio e que entenda disso Pra fazer a melhor... Exatamente O que você faz pra depois dizer assim... Pô, não é legal o som do amp, e é o profile que não tá legal assim Exatamente Quando você faz isso com o 5150, o Rectifier, o amp, que todo mundo conhece o som Exatamente Se não tá legal, você fala, não, esse negócio não tá legal Sim Se você faz isso com o solo e negou, ah, não é bom isso, né? E não só isso, o solo é consagrado no mercado, sabe o que esperar daqui a pouco, né? Eu também Marcelo, mais alguma peculiaridade de regulagem de guitarra, palheta, ou alguma outra, ou alguma outra que você considere que vale a pena mencionar? Bom, as palhetas, eu tenho uma parceria com a Lost Dog, eu uso aquele modelo DSB-XL, que é um modelo que eu gosto porque a ponta é bem fina, né? A precisão é legal Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vale a pena mencionar, sim, o controlador que eu uso porque é o mesmo controlador dele mesmo, o Embold, e isso facilita muito porque, além dos presets, é possível colocar pedais específicos ali, né? Sim Então, por exemplo, a gente tava conversando, né? Que tem, no Omni tem duas músicas que a gente usou guitarra de sete costas, guitarra barítona em si Mas são dois trechos apenas Então eu consigo, por exemplo, colocar um pedal de transpose ali e naquela hora eu piso e a corda minha vira assim, né? Porque como se fosse uma afinação, como é só um momento, não vale a pena eu... Levar um pedal só pra isso, né? Ou uma guitarra, né? Ou uma guitarra, né? Então, por enquanto temos frente dessa maneira, funciona super bem também Excelente É uma maneira profissional e ao mesmo tempo simples e prática de resolver o dano, né? Excelente Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo Eu que agradeço Prazer enorme ter você no canal Galera, não esquece de clicar em curtir, se inscreve pra não perder as novidades, ativa o sininho Isso é muito importante pra você ser notificado quando tiver vídeo novo no canal Ao mesmo tempo, deixe seu comentário dizendo o que você achou Compartilha com os amigos, que isso é muito importante E mais uma vez, a gente tem que agradecer a toda a galera do apoia.se Se não fossem por vocês, essas nossas excursões e quadros externos inteiros não seriam possíveis Então muito obrigado a vocês Continuem sendo essa audiência maravilhosa, que a gente adora fazer esse vídeo pra vocês E um forte abraço, até a próxima! É isso aí! Valeu! Valeu!